Que eu vou bater o carro dele e eu vou fazer estourar todos os airbags desse carro Mano, na hora que eu falar pra ele que eu bati o carro dele que estourou o airbag Ele vai ficar desesperado Meio que vai ter dado um PT Olha o que é o Leo Todo mundo olhou Vai Leo, vai Leo Segura James Segura James Segura James Vai Leo, vai Leo, vai Leo Ô nego, o Leo tava andando com o seu carro aqui Ele tava andando, mano, ele bateu o carro aqui, mano Bateu, mano Mano, eu tava tipo uns 220 por hora, mano Ele só quebrou o braço, mas a gente tá bem por causa dos airbags, mano Estourou Ó, mano, a galera toda lá, velho Liga, chama lá o guincho, vamos tirar esse aí, mano Já era mesmo, se lasque, você tá bem, é isso que importa Calma aí, tá, nego Fica aí, calma, relaxa E meus amigos, mano Mano, hoje começando mais um videozão pra vocês Aqui, mano, no canal da La Horte É o seguinte, rapaziada Hoje, como vocês viram no título desse vídeo, mano Eu peguei o Golf GTI do meu amigo Gui Nobre Moleque do céu Mano, de verdade mesmo Se você quiser fazer isso aí na Porsche também Mano, sinta-se à vontade Porque o sonho da sua vida é um dia ter uma Porsche, né, meu? Mano, sinta-se à vontade Porque um dia, meus amigos Eu sonhei em ter um Golf GTI, tá ligado? E de verdade mesmo, eu acho que foi um dos carros que eu mais gostei na minha vida Que foi, mano, andar no Golf GTI e tudo mais E eu perguntei pro Gui Gui, você não empresta o seu Golf GTI pra mim dar uma volta aqui no autódromo Pra me relembrar como que era o meu Golf GTI branco? Mano, faz muito tempo que eu não ando de Golf, tá ligado? E aqui, mano, no autódromo a gente vai poder acelerar E ver a potência máxima desse Golf GTI Meus amigos, antes de começar mais um videozão pra vocês Quero apresentar o site da Blaze Se você não conhece o site da Blaze, mano Você tá sem internet, pai Porque... Ó quem tá no site da Blaze aqui, ó Neymar, mano O Neymar entrou pra Blaze e você ainda não Eu vou te dar uns motivos pra você entrar no site da Blaze Primeiro que no site da Blaze você ganha pacote de boas-vindas De 5 mil reais, mano Os novos jogadores receberão 5 mil reais Mano, de pacote de boas-vindas, tá ligado? Usando o meu código que é LEO2022 Então, mano, usa esse código aí Coloca lá Mano, coloca o seu primeiro depósito Que eu vou ensinar vocês a como colocar também E você vai ganhar um bônus de boas-vindas Demorou? Ah, mas eu não sei Gente, é muito fácil Você vai entrar no site da Blaze Vai colocar seu CPF, tá bom? Vai colocar seus dados, tudo bonitinho E vai colocar aqui, ó Depositar Você vem aqui no modo Pix Que já cai na hora Se você não tem Pix Que você tem que ter Pix Que o Pix hoje em dia é mais famoso que cartão, tá ligado? Pix cai na hora Transferência bancada também faz PicPay Mano, tem várias formas de você fazer o seu depósito Coloca na sua quantia, tipo de 50, 100, 200 reais Tá ligado? Você vai colocar a quantia que você querer Não tenta colocar muita grana sem saber jogar ainda, tá bom, gente? Uma dica minha É o seguinte Você vai ter o dinheiro aqui na sua banca Eu tô com 1.284 reais E hoje eu vou ensinar vocês a jogar no novo modo da Blaze Que é o DICE, rapaziada Eu tenho o Crash, o Double, o Minus e o DICE O DICE é esse jogo de dado aqui Que é novo Vou mostrar pra vocês como funciona Lembrando vocês que é pra maior de 18 anos o site da Blaze, tá bom, gente? Ó, maior de 18 anos Então você que é menor de idade não pode estar entrando Então bora lá que eu vou explicar pra vocês como funciona esse novo jogo da Blaze Que é o DICE Ó, aqui tá a quantia, certo? Eu vou colocar aqui na quantia 600 reais 600 reais, estando no meio aqui Eu tenho um lucro de 551, certo? Só que eu não quero um lucro de 551 Porque eu já tô colocando 600 reais Então, eu vou aumentar o meu lucro Quando eu aumento o meu lucro Tá vendo que eu aumento pra 2 mil reais Eu tenho uma probabilidade um pouco menor de ganhar Porque eu só ganho se o dado cair no verde Se eu puxar essa bolinha branca pra cá Eu vou diminuir meu lucro Mas minha probabilidade de ganhar vai ser maior Só que eu não quero que o meu lucro seja de 85 reais também Então eu pego minha bolinha e coloco no lucro maior aqui, ó Eu vou querer ganhar uns 2 mil reais, vai 2.018 Tá top! Eu tenho uma probabilidade boa de ganhar E eu ganho 2 mil reais em cima disso, entendeu? Então esse vai ser a minha estratégia de hoje Então bora lá começar o jogo Mano, de primeirinha, fio! Meu parceiro! Mano, eu tava com 1.200 reais Agora eu tô com 3.300 reais Esse dinheiro aqui, rapaziada, é real Eu saco ele e eu uso esse dinheiro Tá ligado? Pra fazer minhas coisas Comprar minhas coisas Minhas coisas Faço minhas coisas, compro pneu, faço trito e tal Mano, que dinheiro, mano Mano, tá vendo? O DICE, ele tá entregando muito, rapaziada É o novo jogo da Blaze E eu acho que eles estão entregando demais Eu tô gostando desse novo jogo, juro E se você também quiser jogar outros jogos, rapaziada Nos jogos originais aqui Tem o Crash, o Double e o Minus Agora eu vou mostrar pra vocês como que funciona o Minus O Minus parece um campo minado, tá vendo? Aqui, ó Tem minas e também tem bombas Quando você vai acertando as minas Você vai multiplicando o seu dinheiro Aqui na quantia colocada Então eu vou colocar aqui Mil reais na quantia E eu vou colocar Mano Quatro Eu acho que eu vou colocar cinco minas E eu coloco cinco minas E eu começo o meu jogo Começando o jogo, rapaziada Eu tenho que pegar diamantes Então, ó Um diamante Dois diamantes Três diamantes Quatro diamantes Ó Eu vou sacar agora Dois mil e quarenta E quatrocentos reais Meu Deus Dois mil e quatrocentos reais Eu ganhei aqui, então Quatro mil e setecentos reais, rapaziada Quase cinco mil reais pra mim Meu Vocês entenderam como que funciona, rapaziada? Ó Eu vou mostrar pra vocês Eu vou colocar aqui Cem reais E eu vou acertar bastante diamante agora Eu não posso pegar a bomba Eu não Se eu pegar a mina Eu explodo e eu perco, tá ligado? Então, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Quer ver? Ó Puf Perdi Eu vou começar outro jogo Eu tenho que pegar sempre O diamante Ó Diamante 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 Tá vendo? Ó Vou sacar já Saquei quatrocentos e vinte e seis reais Eu tenho que sempre achar Os diamantes Se eu pegasse alguma bomba Mano Ia perder, tá ligado? Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham entendido Como funciona o site da Blaze Lembrando De novo Que é pra maior de 18 anos E jogue com responsabilidade, rapaziada Não vai pegar todo o seu dinheiro que você tem E vai colocar no site da Blaze Pensando que você vai conseguir Dobrar e multiplicar E Bicho Maria E Perder, tá ligado? Aí vocês vão ficar chateado Mas Jogue com responsabilidade Coloca um dinheiro que você não tá precisando E tenta fazer uma grana em cima disso Demorou? Uma dica é minha de verdade mesmo Tá, rapaziada? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do site da Blaze E partiu pro vídeo, rapaziada Tá liberado? Tá liberado, pai Eu lembro quando você tinha o gol Você deixava eu andar de vez em quando Quando eu tinha o Camaro Você deixava eu andar Eu vou negar? Fica maluco Então é isso Pra gostar Você tem de dois Gostosinhos Mas, mano Eu vou acelerar o máximo O máximo Você não tem medo? Tipo, eu que vou estar dirigindo Tem seguro, pai Só demorou, então, pai Tem material, mas se vira depois Relaxa Demorou, pai Bruno Partiu comigo? Vou com você, vou com você Mano, de verdade mesmo Tô com um plano nervoso Já pega o meu capacete aí, Bruno Que vai acelerar Demorou, mano Pode deixar, pai É bem material, relaxa É Gente, é o seguinte Quem o Bruno vai fazer a melhor trollagem de 2023? Melhor, mano Juro Rapaziada Vocês não sabem o que a gente vai fazer aqui Nesse exato momento agora, mano Jem, entra aí dentro Entra aí dentro, Jem Mano Rapaziada, eu vou explicar pra vocês Como que vai funcionar essa trollagem Eu pedi esse carro pro Gui pra mim, mano Andar a 200 km por hora Aqui na pista do autódromo Só que eu vou bater o carro dele E eu vou fazer estourar todos os airbags desse carro É isso, mano Tipo, mano Na hora que eu falar pra ele Que eu bati o carro dele Que estourou o airbag Ele vai ficar desesperado Meio que vai ter dado um PT É PT A nossa união airbag é PT É PT Tipo, já era O carro você pode pegar e jogar fora Porque, mano Não vale mais nada Tá ligado? Então A gente vai fazer isso com o carro do Gui hoje Tá ligado? Gui Marcha, rapaz Você vai ver Mano O carro do Gui é muito forte Juro Rapaziada Então, mano Vamos dar uma acelerada aqui no carro do Gui Porque realmente, mano Faz muito tempo que eu não ando de Golfo GTI Mano É massa, hein Forte Forte pra pega Rapaziada Qual que é a minha invenção? Chegar nessa curva aqui, ó Vamos sair por hora e Tá ligado? Sair pro mato ali Mano Tu Gui vê que eu fiz isso Nossa Ele me mata Ele me mata Achei de fila queimada agora aqui Mano Ó, tipo Eu vou vir, mano Mó rápido E vou tentar perder o carro aqui, ó Aqui, Léo Pelo lugar perfeito Vamos, já agora? Bora Ou nós vamos dar uma volta? Vamos dar uma volta Aí depois você vem moendo uns duzentos e baixos Ah! De verdade Não para Bora Rapaziada, vamos dar uma volta, mano É, né? Já aproveitando que eu tô com o carro do Gui Antes da atolagem vamos Acelera, rapaz Vai Olha o conflito aí, mano É, vai Nervoso Esse descidão aqui tem que tomar cuidado Esse cara vai bater de verdade E não é de verdade É, mas não tem que bater de verdade É, mas não tem que bater de verdade Tem que bater mililitais Tá chovido Mano, vamos ver quanto pega Dessa reta Quarenta Cento e cinquenta Cento e sessenta Cento e sessenta Cento e setenta Freira Vou frear Cento e setenta e três E não tá no modo esporte ainda Vou colocar no modo esporte agora Ih do céu Seu Golf GTI Vocês estão meio quietos Por quê? É, mano Você vai preencher Vai, Léo Vai, Léo Vamos pegar aqui a zebra Acelerar tudo Frear só na hora de Girar Bora Boa Raleu Não Ué Que foço O Gui olhando aí Você vai ficar doido Saiu no cubinho Passarinho Olha o Gui olhando Todo mundo olhando Vai, Léo Raleu, Raleu Segura, James R$ 200? Segura, James R$ 200? R$ 200 Valeu! Valeu! Vai, vai! Meu senhor, Navarro! Batemos! E aí, galera, você tá achando? Vai, é agora! Mano, dá um medo, né, pai? Acho que viu! Nossa, eu tava assim! Mano, embica aqui reto, embica reto ali, lá no mato. Sabe o que eu acho que ele faz uma marca de pneu que passou reto aqui, ó? Atrás? Pô, é verdade! Faz só aqui, ó! Verdade! Verdade! Eu vou dar a volta e vou, mano, puxar o freio de mão bem aqui e vou colocar o carro no mesmo lugar que foi o freio de mão. Desce lá fora, Bruno! Rapaziada, eu vou fazer isso que o Jamie falou, mano, pra parecer que realmente ficou a marca de pneu, tá ligado? Então eu vou vir aqui, ó! Sai da frente! Vai que não para o carro! Tá ligado? Desse jeito, ó! Ficou a marca? Ficou a marca? Ficou a marca? Ficou! Puxa o freio de mão, dá uma patinada no pneu da frente que aí marca mais ainda! Ó! Aí, ó! Tá marcando tudo! Nossa! Vira, vira! Vira o volante pra parede! Para a parede? É! Vem! Parece que bateu de verdade! Não, bateu! Rapaziada! Então é isso, mano! Conseguimos bater o carro do Gui! Ficou umas marquinhas lá? Ficou! Ó o tanto de marca no chão! Olha aqui, aqui no chão, aqui, lá, ó! Parece que você... Caramba! Ó o Bruno, ó o Bruno, ó o Bruno! Olha! Bruno! Nossa! Vou pegar mais! Vou pegar mais! Vou pegar mais! Pega mais! Nossa! Olha só o outro! Carpinteiro! Vou pegar mais! Nossa, Gui! Nossa! Sai um pneu aí? Sai, colado! Ah! Será? Ah, é mesmo! Vamos, vamos! Aqueles ali não acho que... Ai, sai tudo! Puxa tudo, mano! Não, vai! Puxa tudo! Vamos! Rafa aí, Bruno! Vai! Esse aí! Vai! Yeah! Yeah! Pega! Pesado, hein! Galera, deixa o like aí! Deixa o like, rapaziada! Vai! Vai! Agora vai ter que achar uma posição pra colocar ele! Vai, Bruno! Vai, levanta ele pra cima, acho que meio, ó! Mão minha! Acho que tem que colocar ali na frente ele meio que embicado pra cima, assim, ó! Será que ele levanta? Levanta! Aí, ó! Vai jogar esse bagulho aqui em cima! Bruno, pega aí! Vai! Meu Deus! Nossa, parece muito que bateu esse carro! Ah, moleque! Parece muito que bateu esse carro, velho! Agora! Viota! Mano, muito boa! Mano, que trollagem é essa, rapaziada? Você tá muito, né? Mano, tá massa! Só que tem um tchan! Eu comprei... O que você comprou? Airbags pra dar PT nesse carro! É isso! Aí nós vai colar ali no painel, no volante! Bem aqui é onde... É que tem um airbag aqui! Eu vou colocar um aqui, um no volante e um lá no passageiro! Bora! Bora! Rapaziada, olha só esse acidente que a gente fez aqui, mano! Se liga nisso! Não parece que estourou os dois airbags da frente e estourou o airbag da janela ali de trás, mano! Olha só isso, pai! Mano! Até eu tô em dúvida! Será que nós bateu mesmo? Parece que nós bateu e tal! Mano, de verdade, rapaziada! Olha essa trollagem! Imagina a cara do Gui quando vê isso! Mano, vamos ligar pra ele agora! Cadê o... Quer ligar? Quer ligar? Mano! Você vai ligar pro Gui? Tô ligando aqui agora, ó! Vamos ter que atuar, mano! Vai! Atua, atua! Atua bem! Vai, 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 vai! Ô, Gui! Gui! Mano, onde você tá, velho? Onde você tá? Ô, Gui, você tá... Tá no autódromo? Ô, nego! Ô, nego! Mano, vem! Perdão, mano! Não, calma, deixa que eu falo com ele, mano! Ô, nego, o Leo tava andando com o seu carro aqui e o Leo tava andando, mano, velho! Ele bateu o carro aqui, velho! Mano, né? Bateu, mano! Mano, eu tava tipo uns 220 por hora, mano! Onde ele tá? O James, ele tá... Ele tá passando mal aqui! O James, mano, quebrou o braço e tudo, mano! Acho que, mano... Nossa, velho! Vem cá! A gente tá na primeira curva! Corre! Corre aqui, mano! Corre aqui! Quebrou tudo, João! Corro, velho! Por favor, Gui! Desculpa, mano! Seu carro deu PT! Estourou os airbags! Não, Leo! Para, Leo! Estourou os airbags, Gui! É! Acabou tudo! O James, ele só quebrou o braço, mas a gente tá bem por causa dos airbags, mano! Estourou! Eu tô com medo dele chamar a ambulância, velho! Muito bom, viado! Mano, ele vai... Ele vai vir com a ambulância, certeza! Porque tem ambulância aqui, velho! Nossa, verdade, mano... Nossa, nada não pensou nisso! Nossa, verdade! Nossa, se cada ambulância chegar aqui, eu vou cascar, que os caras preocupados, mano! Eu não sei como que ele vai vim, se ele vai vim em carrapadeada, se ele vai vim com o carro. Que carro que tá lá? Eu tô com o dele? É o meu. É o seu? Caralho. Vem a Porsche, mano. Pedro, vem o bonde. Nossa. E a que é isso? Mano, vem todo mundo. Jimmy, fica lá pra trás. Olha lá pra trás, você tá machucado. Vai lá, vai, vai, vai. Mano, eu vou colocar aqui. Nossa, mano. Mano, eu tô, nego. Mano, olha o tanto de gente que veio. Mano, eu vou colocar aqui. Mano, olha o tanto de gente. Mano, olha o seu carro aqui. Desculpa, mano. Desculpa, mano. Tá bem, tá bem? Eu vou ver o rapidão lá. Juro. Olha o airbag. Tá bem? Tô, mano. O James tá lá atrás, tá? Tá, pega. Estourou os airbags. Renato, eu tenho que ajudar. Não tá pegando fogo. Não tá pegando... Não, não. O fogo é aqui, ó. E aí atrás, ali. É aqui. É lá dentro que é solar airbag. Deu, hein, viada. Vou sem querer, caraí. Um pouco. Um pouco foi mal. Solar airbag mesmo. Eu passei reto aqui, ó. Olha a marca ali. Cadê? Cadê? Cê tem... Vai ter seguro? Certo, seguro? Não, não. Você quer que pegue um guixo, mano? Pediu um guixo, né? Pediu um guixo, né, Leo? Vou te pedir, mano. Vou ligar pra um guixo. Carai, mano Mano, tipo assim, quando é airbag O amigo do Botinha, o Hashimoto fez um carro Aí dá pra colocar airbag novo Tem o... não, eu falo que você foda no precinho, tá ligado? O carro mesmo, eu quero que você foda O James quebrou o braço Você tá bem? Cadê o James? O James quebrou o braço Chama a ambulância lá pra ele Não, velho, chama a ambulância lá pra ele É, não, chama a ambulância lá Você machucou, nego? Mano, ele voou pela janela, você montava Liga pra ambulância, namorado, chama a ambulância lá É porque esse aqui, ó, ele tava bem aqui E aqui não funcionou o airbag, pode ver que tá sem, ó Não, sim Liga lá Os rapazes estavam com defeito aqui Olha, mano, a galera toda lá, velho, olha lá Liga, chama lá o Ginjo, vamos tirar esse aí, mano O carro já era mesmo, se lasque, você tá bem, é isso que importa, cara Calma aí, tá, nego, ok? Calma, relaxa Aqui, ó, o Renan, primeiro seu carro, o Renan O Vitão tá ligando lá pra ele, lá Ele quebrou o braço, mano Ah, não tava sem cinto? Não, ele tirou, ele, não, ele tirou, ele saiu Mano, podia nem ter mexido Aqui, aqui atrás, ele, o carro não se viu Ó, não mexe, ó, não mexe nele não, mano Podia ter mexido nele não, mano Mas ele que saiu, na hora que quebrou o braço Ele saiu, ele falou, ó, quebrou meu braço Mas, tipo assim, ó O carro não tá pegando, porque aqui, ó, não tem airbag, ó Esse lado, o outro lado tem Aí ele tava bem do lado que não tinha airbag, tá ligado? Tipo, o seu carro, o seu carro que é ruim, Gui Ô, Gabi, liga, liga no quinto lá Eu pensei que ele ia ser igual a Porsche, mano Só que esse carro é ruim pra caramba Aquele dia inteiro, mano Eu freiei, aí ele passou reto, mano Olha ali a marca de pneu ali, ó É que o cara não atende, mano Tá muito, é que às vezes o freio não aguenta mesmo, mano Mas relaxa Eu tô ligando, eu tô ligando Se ele seguro, né, resolve isso aí, relaxa, pai É, mas airbag é pê, tem ver Não, os caras conseguem arrumar Aí o carro volta o C0, tá ligado? Faz um, uma fragadagem, já é Tipo, faz um negocinho, tá ligado? Lá no Detran Aí o carro volta a ficar zero, viado Não, meu, Deus sabe, mano Já ia trocar o carro, Deus tá ligado que é Já vai ter seguro, eu vou, coisa Ai, Deus vai procurar, vai procurar Não, bolas, tá vendo, será? Calma aí, tá nele, relaxa, tá chegando Tá bem, gente? Desculpa, tá, mano? Você tá bem, Léo? Não, o airbag funcionou em mim Aí eu tava de capacete Ah, era uma estoura, o carro Putz Eu não, cara, de capacete Mas pegou fogo? O que que era? Não, o Renato saiu tacando um ultintor pra sentar pra cair no fogo Viado, os caras não tem consideração nenhuma Fica jogando xadrez aí, olha lá Ô, Guinho, você tá vindo, tá? Ele já Já pediu o Guinho Os caras desenharam o James aí, viado James pra as quebradas Vai demorar 40 minutos, tá entrando aqui, viado Ah, os caras Os caras brincadeados Mano, não tá tentando Eu tô vendo Eu vou falar o seguinte Ô, Gui O braço do James não tá quebrado E o seu carro não tá batido Não, parece que ele tá batido Porque realmente ele tá batido Mas o airbag Ele tá batido mesmo? É, porque a gente bateu pra colocar ali Caralho O airbag é uma sacola muito fácil Você tava tão na adrenalina que você não viu, mano Eu tô vendo essa sacolinha de mercado aí, filho da mãe Por isso que os caras começaram a zoar O Renato viu e já tá O Renato jogou esse daninho aí e falou Você vai ver, Renato Mano, ela destruiu o meu carro Eu tô vendo essa sacolinha de mercado Poxa, esse cintura Quando entra no bagulho de energia eletrônica Eu não sei porque ele fez isso, juro Eu vou aqui ganhar um vídeo lá Cuidado, meu carro já era, mano Eu só coloquei mar Nossa, ele tem choque, mano Rapaz, mas o cara tava patrolando Eu vi esse negócio de sacolinha, cara Eu vi esse negócio de sacolinha Caralho Você viu? Eu não vou nem chamar negócio de ambulância, não Falei, vou nem chamar negócio de ambulância, não Que sacolinha, esses bagulho Mano, foi muito massa, mano Vem a tropa, mano Mano, veio todo mundo Se eu falei pra todo mundo O Jame tinha quebrado o braço Mano, tudo destruído o meu carro, viado Fiquei com o lado desse pneu aí no carro na hora que eu vi Agora tá destruído o meu carro, viado Olha isso Só porra Não, todo mundo, todo mundo na hora que chegou, mano Não, ele tava com o pneu puro barro ali, mano Ele fez uma limpezinha ultra mega, eu vou ganhar, né Nossa, acabou o meu carro Olha o Renato lá, o Renato lá, já fala pra ele, ó Olha lá O Renato, você viu no começo, você foi mancada Você tá pegando fogo, me ajudar, mano O quê? Olha dentro do meu carro, tá puro pó lá dentro, galera É, o Léo tem que limpar Galera, deixa eu falar, vaso, a vaso é na pista que eu vou usar aí, viu E eu não vou me agregar não, vou com o seu Rapaziada, juro Rapaziada, juro, mano, que vidião Rapaziada, juro, mano, que vidião Muito massa Mano, o Gui, velho, foi muito massa a reação dele Rapaziada, mano, que vidião Mano, o Renato acabou com o carro, velho Ele jogou o extintor no carro Mano, ele jogou o extintor no carro inteiro, mano Juro, na hora que o Gui chegou e ele viu, tipo, os airbags, assim, estourado Eu acho que ele ficou, tipo, assim, mano, morrendo de, tipo, de medo, tá ligado? Ele roda tudo zoado, airbag, marca de pneu Mano, foi muito massa, de verdade Só que agora o carro tá tudo cheio de coisa, né Mano, essa trulagem foi épica, velho Foi, é mais top, velho Você deitado com o braço quebrado foi muito bom, mano Foi muito realista O Gui achou mesmo, velho O Gui, a adrenalina dele tava tanta, rapaziada Que ele, tipo, mano Não conseguiu enxergar que era, tipo, uma sacolinha Os moleque ficou pra trás e começou a zoar fazendo, tipo, o jogo da velha O James com o braço quebrado Foi porque eles viram, tá ligado? Eu vi eles rindo Olha, olha que louco Já foi até embora, já tá lavado aqui Mano, eu vi os moleque rindo, aí eu falei, mano Tomara que os moleque não conta Porque os moleque viram que era zoeira, tá ligado? Agora o Gui, mano, ele ficou em choque Você que veio com o Gui hoje, hein, irmão? Cara, ele veio a 200 por hora na sua Porsche, viado A hora que ele ficou sabendo, ele começou a gritar Mano, me ajuda, meu amor de Deus Eu falei, viado, calma Eu não tava entendendo Daí ele montou na Porsche e falou, mano, entra agora Viado, ele veio correndo a milhão Quase chorando, mas aí, tipo, ele pensou primeiro em vocês, tá ligado? Eu tava em choque, achou que você tinha dado PT, batido, se machucado, tá ligado? Sim Mano, juro, foi muito massa, velho Foi muito bom Juro Se você gostou desse vídeo, rapaziada, deixa muito like Deixa muito like mesmo E, velho, agora ferrou pra mim dar um jeito nesse carro Porque tá cheio de pó, mano Mano, deixa o likezinho Se você gosta de vídeos de trollagem no canal E é nóis, valeu, falou aí Fui